Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio, o Pipino Mágico logo ali atrás e meus amores, estamos de volta com mais Alice Madness Returns no canal. Episódio passado, a gente continuou a exploração no fundo do oceano. O bichinho que tá organizando as coisas para a apresentação pediu para eu pegar tanto o escritor, que é o povo bêbado, que a gente deu um jeito dele no episódio passado, tanto os instrumentos musicais para ter música, quanto as dançarinas, que são as pequenas ostras. Então agora, nós precisamos encontrar tanto os instrumentos musicais, quanto as dançarinas. Tá tudo errado o quê? O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu que te ouve? Eu não sou muito musical, mas você parece fora de tune. É não minha culpa Eu não posso ser honesto Eu posso ver isso Por que não fazer algo sobre isso? Essa voz, não é? Eu não tenho medo de me fazer nada Você pode fazer isso para mim Todo mundo aqui tem uma excusa por fazer nada Me lembra desse asylum Mano, é tipo isso Todo mundo pede para a Alice fazer tudo o tempo inteiro Ô, Alice Vamos lá, né, minha filha Você é a babá de Wonderland, pelo visto, né? Beleza Então a gente tem que entrar tanto aqui, quanto ali Acho que são dois, são três túneis Para desentupir as ondas sonoras Para esse bicho estranho, essa garrafa em formato de peixe Conseguir ouvir e entrar no tom de novo, não é verdade? Nossa senhora, gente Se vocês já puderem deixar um like nesse vídeo Vai me ajudar bastante, tá bom, gente? Estou muito feliz que vocês estejam curtindo essa série Aham Entendi O que está causando o entupimento Das musiquinhas, né? Ô, God Vamos deixar de ser trouxa, Túlio? Vamos lá Mano, só vamos 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 Beleza Agora que é só Ah, que nojo Ingracinha Beleza, um cano desentupido Ah, isso E agora acabou, beleza Mano, que agonia Meu Deus do céu Olha ali, mãe Olha ali Ah, que gracinha Então é essa porta fechada aqui Que a gente provavelmente vai conseguir Liberar depois de coletar os instrumentos musicais Liberar Desentupir os canos Olha aqui, velho Na boca de cada porta Tem tipo Caveiras e monstros Beleza, são só batalhas que a gente vai ter que travar mesmo Nada de demais Pra ser bem sincero Então Olha lá Ah, que gastura, velho Credo Importante É recuperar a vida Mas tá de boa Tá tranquilo Ah, pronto Não, não, não Mano, deixa eu Calma aí Pera, pera, pera Tô pegando minha vida Calma Sai, sai, sai Sai, sai, sai Satânicas Veio, meu Deus Sai daqui Demônios zonas. Acabou pra vocês, bichonas. Acabou pra vocês. Ah, inclusive eu gostaria de agradecer todo mundo que deixou comentários nos últimos vídeos falando como que eu matava aquele inimigo invisível, gente. Obrigado. Eu realmente tinha esquecido completamente, mano. Agora, a próxima vez que a gente encontrar ele, saberemos como matar, não é verdade? Oh, glória. Tem que ter paciência pra tolhacar, gente. Às vezes eu esqueço dos trem mesmo. E só Jesus, não é verdade? É verdade, Alice. Tá, minha vida. Ok. Nada desesperador na real. Tá quase completa. Bora pra última porta. Agora provavelmente deve ter... Provavelmente deve ter o bicho invisível. Olha só, mano. Oh, muito lindo, cara. Ai, meu Deus. Apesar de ser um jogo antigo, a Alice é muito linda. Tipo, visualmente os gráficos não envelheceram mal. Claro que ia vir ele, né? Não é? Não é? Não é? Não é? Oh, tá aqui. Acabou pra você, bichão, acabou pra você, ai. Ele tá parado. Gente, ele ficou parado, ele nem se mexeu, ele simplesmente desistiu de matar, ok. Melhor pra gente, né? Eu que não vou reclamar, fi. Melhor pra gente. Meu Deus, véi. Oh, glória. Bora ali, senão temos tempo a perder. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, entendi. Você está pronto, uai? Tô sempre pronto, né, minha filha? Ixi. Gente, peraí. Aqui, 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 ah, entendi, peraí, começou a ser um Guitar Hero, é porque os controles, estou supondo. Beleza, bora, vamo. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pro lado, pra baixo, pro lado, pro outro, pro outro, pro lado, baixo, lado. Ah, nossa, super tranquilo. É um minigame Guitar Herozinho, básico. lado, lado, baixo, lado, lado, baixo. Muito tranquilinho. Ai, eu errei toda otária, né? Por nada, por nada. Mano. Que horror. Nossa, a voz dessa bicha. Eu tô só Alice. Duvido que alguém vai me agradecer de alguma coisa, na verdade, Alice. Que bom que você já entende as coisas da vida, né, minha querida? Que bom que você já sabe que o universo é escroto, né? Vou pegar a minha memoriazinha aqui. Não foi cumprida além da reconhecimento, como eu me lembro. Foi a chuva, você vê. Um dia, você irá se juntá-las na sua família de Valt, eu imagino. Estamos bem próximos de encontrar agora as dançarinas do espetáculo. Eu quero muito que vocês conheçam elas. Elas são muito fofinhas. Oi, gato. Duas debaixas, uma para ir. As dançarinas são as estrelas presuntivas do show. Se você puder acordá-las. Entendi. Eu preciso acordar as ostrinhas então. Ok, não acho que pra Alice vai ser um trabalho tão difícil? Uh! Véi. Esses bichos satânicos, que horror. Olha só que legal. Bora. Ai, que bonitiiiim! Ai, 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 ai! Nossa senhora, meu Deus. Calma lá, calma aí, calma. Nossa, meu Deus. Sai daqui. Peixes. Tá bom, sai, 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 sai. Espera. Espera, espera. Foi, 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 foi. Ai, que bonitinho Oh, meu amor A legenda traduziu errado Ela falou tipo, ah, eu acho que o show acabou então Na verdade é justamente o contrário Ela falou, ah, acho que eu tenho que ir pro show então, entendeu Tipo, eles deram uma confundidazinha aí Beleza, uma ostrinha A gente conseguiu acordar Vocês viram que bonitinha, mano? Muito fofinha, ela manda o sonho de beleza dela Ai, meu Deus Eu amo aquelas ostrinhas, mano Muito fofas Aqui, ó, acho que aqui tem coisa Aqui, gente Preciso recuperar a minha vida, né, meninas Lá em cima tem a Alice Derrotando inimigos, entendi Parece que a gente tá no aquário, né? Vocês perceberam isso? Não parece muito que a gente tá no aquário? Tipo, no aquário no fundo do oceano Tipo assim Olha lá que bonitinhas as ostrinhas Elas são muito bonitinhas, cara Bora Bora Nada muito que se preocupar Por enquanto Vamos ver se tem algum caminho escondido Não É, não Só as ostrinhas mesmo Tem uns baús ali Que eu vou querer, inclusive Beleza Ah, tem um porco também Mas peraí Porco Aguenta Ali, ó Ok Deixa... é Vamos no porco primeiro A cestinha que o porco deu pra gente E aí a gente vai lá naqueles baúzes Baúzes Certo Eu acho que se você encostar nessas... Ah... Eu sempre esqueço o nome É né, Alga Marinha É... Aquele negócio de Bob Esponja, gente Esqueci o nome Esqueci o nome desse bicho Esqueci o nome Ah... Esqueci o nome Que dá choque Esqueci o nome Água Viva Se você encostar nas águas vivas vermelhas Eu acho que é morte instantânea Então vamos evitar, na verdade Vamos pra cá Opa Tem coisa ali, hein Tem coisa ali, hein Mais uma memória Acho que é do doutor Será que a gente consegue? A gente consegue De boa Nossa Ok Beleza Morte, dor e sofrimento Aqui, né Pra acordar mais uma Ostrazinha Beleza E... Tem coisa ali... Então tá Mas ela Não tem coisa ali De boa É que é Quintena Não tem coisa ali E tem coisa ali Acabou, foi só isso. Nossa, que fácil. Ai, que besta. Oi, ostrinha. Oi, coisa linda. Acorda, minha fé. Acorda pro show. We still need the star. The star. The star. The star. Quem que é a estrela, minha amada? A estrela é a Alice. Ela já tá aqui em nossos corações. The star. The star. Vamos ver se dá pra... Vamos ver nas armas? Dá, dá. Cara, eu acho que eu quero atualizar o moedor de pimenta. Vamos. Vamos dar uma melhorada no moedor de pimenta? Olha que doido. Ficou vermelho igual o cavalo. Muito louco. Muito louco. Beleza. Agora, acho que a próxima que eu vou querer atualizar vai ser a faca. Hum. Ou talvez o cavalo. Acho que o cavalo só tem dois. Beleza. Eu tô lembrando, tá bom, gente? Eu tô sempre lembrando de atualizar as armas, mas não dá pra ficar atualizando toda hora, porque... É caro, né? A gente tem que ficar coletando dentes. Então, eu prefiro coletar, tipo, vários dentes e aí depois dar uma olhada nas armas. Beleza. Ó, achei que eu tinha escutado o porco fazendo... Não, acho que são só as vozes da minha cabeça mesmo, né? Ah, essa é a estrela? Que bonitinha. Apareceu o gato ali, mas... Tadinha! Vamos, vamos. Vamos te ajudar. O que que eu faço? Pra coletar as caixas? Ok. Te ajudo, moça. Relaxa. Eita, entendi. Colete os quatro ao redor para começar o desafio. Deslize as peças do Enigma no tabuleiro para completar o quadro. Mais puzzles gostosos. Eita. Mas deve ser feita uma quantidade limitada de movimentos. Ih, ferrou. Ferrou muito, gato. Cadê você? Aqui. Principalmente esse barulho satânico de um monstrão, né? Entendi, entendi, entendi. Calma, tá indo já o pôster, minha amada. Calma. Não, não se apresse a arte. Não se apresse a Alice maravilhosa, amor dos nossos corações. Calma, já vai. São quatro, né? Eu já coletei duas. Beleza. Tranquilinho, tranquilaço. Oi. Ah, tem que vir pra cá também? Acho que tem que vir pra cá, né? Eita, nossa. Tem que vir pra lá, beleza. Bom, matar mais bichones. Matar mais bichones. Ou eu vim daqui? Não. Sai da terra! Ai, capeta! Matei, beleza. Ai! Não! Sai da terra, demônio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ô, mano. É o... Ah lá, eu não consigo desviar desse ataque dele. Vai tomar banho, que ódio. Falta mais, bichão? Acabou. Ah, véi. Os inimigos desse episódio estão bem tranquilos, fala. Eu só quase morri uma vez. Estamos progredindo, gente? Estamos progredindo. Os dentes sumiram. Tem mais baú ali? Vamos terminar de coletar essas caixas. E ver se a gente já consegue fazer o show nesse episódio. Carma, minha filha. Carma. Mas a senhora tá muito apressada. Nossa. Tem que tomar um calmante, um slanchante. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas o tom de cor dessa bonitinha aqui, ó. Dessa ostrinha. As cores dela são as cores originais. Originais assim, né? A gente coloca entre aspas. Mas são as cores da Alice fofinha, bonitinha. Que é tipo lourinha. Vestidinha azul, com bordinhas brancas. Sabe? Acho que é a Alice da Disney, né? Eu não sei se a Alice é exatamente da Disney. Acho que a Disney comprou direito de autorais. Mas de qualquer forma, vocês entenderam de qual Alice eu tô falando, né? Tá. Ai! Eu caí. Eu caí à toa. Deu uma mini bugada, mas tudo bem. Pula aqui direito. Beleza. Acho que aqui não... Ah, tá. Tem que... Entender, entender. Agora vai ser na base do... Acho que é pequenininho, né? Ui, ui, ui. Calma, calma. Não, 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 não. Foi. Consegui, consegui. Ah, ela se teleportou, tipo... Tá bom, calma. Ah, deixa eu ver. Eu preciso... Eu tenho 24 passos. Vamos arredar pra cá esse negócio. Ah, tá. É porque... Não. Arredar pra cá. Agora aqui. Esse aqui. Esse negócio pra cá. Aqui, bonitinho. E assim. E essa bonitinha no meio. Nossa, muito simples. Vamos, bora reconquistar nossos fãs. Nossa, foi muito simples. Até pra mim foi simples. Meu Deus. Ah, ela voando. Que gracinha, cara. Essas rostrinhas são muito bonitinhas. Voando assim, né, gente? A gente tá no mar. Então, é só nadar, né, na teoria. Oh, glória. Olha aí. Que isso? Por que que tu fez isso? Que filho da mãe, ele me traiu, gente. Ele traiu a gente. Ele traiu a gente. Que filho da mãe. Ele enganou a gente, véi. Nossa, volta aqui, sua ordem. Ah, ferrou. Já sei matar você, meu filho. Acabou pra você, sua demônia. Eu sei matar você. Marinheiro afogado. Meu Deus. Tô escutando porcos. Vocês me falaram que eu preciso esperar ele ficar com a bomba na mão, né? Ah, sim. Entendi, entendi. E aí? É isso? Nossa, que otária. Ai, muito tranquilo. Muito tranquilo. Consegui vencer essa aqui por conta de vocês, gente. Obrigado. Obrigado pelas dicas. E realmente fazia muito sentido, né, mano? Mas por algum motivo, tipo... Eu tinha esquecido total. Que era só esperar ele ficar com a bomba na mão pra eu atirar. Olha, mas minha memória do... Na enfermeira? Oh, mano, essas memórias são muito bizarras, gente. E você consegue ver que tá todo mundo, tipo, traindo a Alice? E sendo um filho da puta com ela? Tipo assim... Tá todo mundo sendo uma ordinária... Todo mundo... Acho que é pra cá que eu tenho que ir. Vamos lá. Acho que é agora que as coisas começam a complicar, gente. Agora que as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas. Oh, meu Deus! Olha aqui, a gente tá, tipo, num cemitério dos peixes, né? Super convidativo. Vamos lá. Olha isso, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo quer a ajuda da Alice, mas ajudar a Alice que é bom ninguém quer, né? Ajudar a Alice que é bom nenhuma bonitinha se dispõe, né? Beleza, gente. Ó, eu acho que já deu de coisa pra esse episódio. Conseguimos montar o espetáculo injustamente. Na verdade, ajudamos quem não deveria ter sido ajudado, né? Agora a gente precisa ajudar uns mortos pra conseguir chegar no nosso objetivo. E olha só, vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse episódio e querem que eu continue com mais Alice Madness Returns no canal, não se esqueçam de deixar o like. É muito importante pra mim, importante pra avaliação desse vídeo. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse canal, já vai deixando sua inscrição pra acompanhar outras gameplays e séries e conteúdos que eu posto por aqui também. E de seguir a gente nas outras redes sociais, os links estão todos na descrição. Muito obrigado e eu vejo vocês em um próximo episódio. Eu fui! Tchau! 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 Tchau!